Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pâmela e hoje vim dar algumas dicas pra vocês sobre móveis planejados pra pessoas baixas. Conheçou como você vai deixar seus móveis práticos para o dia a dia? Então esse vídeo é pra você! Tem várias pessoas que depois que os móveis estão instalados, descobrem o quanto um pouquinho de planejamento poderia ter facilitado o uso dos móveis. Afinal a gente paga super caro nos móveis e aquilo que era pra ser um sonho acaba virando um pesadelo. Muitas das dicas que eu vou passar pra vocês eu aprendi nos projetos dos meus clientes, mas outras na prática mesmo, porque eu também sou baixinha. E sim, já ouvi todas as piadas possíveis sobre isso, vou poupar vocês. Então já que eu não posso aumentar a minha altura, eu vou ensinar alguns macetes pra vocês terem um dia a dia mais tranquilo, mais fácil, mais prático. E vocês vão acompanhar a partir de agora. Bom, primeiro eu acho justo mostrar pra vocês dois itens de guerra que vão ajudar muito vocês nessa etapa, que é a trena. Com ela vocês conseguem medir altura de móvel, profundidade, espaço de circulação. Ela ajuda muito vocês terem uma noção melhor do espaço que vocês estão, ou que vocês, enfim, estão montando. E a segunda dica é sempre ter em mãos um bloco, um caderno, que vai servir como um diário mesmo. E lá dentro vão ter todas as informações referentes ao projeto. Agora vamos para as dicas mesmo. Eu quero começar pela cozinha, que é um lugar que eu adoro ficar. Principalmente comer. Lava-louça nem tanto, né? Mas faz parte. Se atentem à altura da bancada. A altura final que ela vai ter. Ela tem que ser confortável pra vocês picarem legumes, bater bolo, lavar louça. Então são coisas que a gente usa muito no dia a dia mesmo. E verifique então com o projetista qual que é a melhor altura desse móvel pra você. Outra coisa. Os eletrodomésticos, como forno, micro-ondas, o ideal também é que eles fiquem mais pra baixo, tá? Então deixar eles nos móveis inferiores. Ou se não, se vocês vão colocar eles numa torre que fica muito bonito. A torre com os eletros embutidos. Fica muito legal. Mas se atentem, porque vocês tem... Imaginem que vocês tem que abrir a porta desse eletro e retirar uma forma quente lá de dentro. Então isso não pode ficar muito alto, até por questão de segurança mesmo. Então preferencialmente deixem mais pra baixo. E questionem o projetista se é a altura ideal, como é que vocês podem deixar esse móvel mais seguro mesmo pra vocês. Os móveis superiores não devem ficar altos demais. Porque senão vocês não vão conseguir tirar com facilidade os utensílios que estão lá dentro. Então meçam a altura que ele fica do chão, né? Até a primeira ou segunda prateleira vocês vão conseguir alcançar sem ter que ficar utilizando toda hora um banquinho, uma cadeira. Claro que aquelas coisas que vocês não usam tanto, como mixer e afins, assim, deixa lá em cima sem problemas. E o que é mais do dia a dia, como comida, prato, copo, vocês podem deixar nos móveis inferiores, tá? Outra coisa, a basculante nos móveis superiores, vocês observem se vocês alcançam a porta pra baixar. Como é que funciona? Ela é uma porta que ela abre pra cima. Então geralmente ela tem um amortecimento, tudo, você só puxa e ela vai e sobe. O problema tá quando vocês vão descer essa porta. Então, principalmente quando ela tá em cima de geladeira, já fica bem alto. Vocês atentem se ela é realmente a opção mais prática. Ou se não, se não é melhor eu colocar uma porta de abrir tradicional. Ou porta de correr também é uma opção. E claro, vocês sabem que a organização é fundamental. Então deixa lá em cima as coisas que vocês não querem utilizar tanto. E lá embaixo as coisas que vocês vão utilizar com mais frequência. Pra aproveitar então eu vou falar da área de serviço, lavanderia, que fica bem próxima à cozinha. E as dicas são bem similares. A altura da bancada ali onde fica o tanque. Geralmente a gente consegue manter um padrão com a altura da bancada da cozinha, tá? Mas eu acho que vocês tem que observar se fica prático. Por exemplo, ah, vou usar o tanque, vou colocar um balde de água lá dentro, vou ter que tirar esse balde de água. Então façam, simulam se realmente aquela altura que vocês estão colocando no projeto é o ideal. E outra coisa também são os móveis superiores. Claro que a gente copia e cola tudo que eu falei da cozinha. Pra não ficarem muito do alto, pra vocês conseguirem alcançar com mais tranquilidade. E pra deixar lá em cima aquelas coisas que não utiliza tanto. E lá embaixo as coisas mais do dia a dia, como produtos de limpeza, balde, enfim. Aí vocês que mandam. Acho que da área de serviço é isso. Agora a gente vai falar de outro ambiente que eu adoro também, que é a sala de estar. Que é um local que a gente adora relaxar, descansar. O sofá é bacana vocês verem a profundidade que ele tem. Os modelos que não são retráteis, vejam se vocês sentando neles, as costas encostam na parte de trás, do encosto do sofá. Se não fica um vão atrás. Claro que a gente pode encher de almofada e tudo bem. Mas tem casas que não tem milagre mesmo, né? Então dá uma observada nessa questão da profundidade. E, claro, tem aqueles modelos que são retráteis, que você puxa e eles viram praticamente uma cama. Adoro. A proposta deles realmente é que eles fiquem mais profundos, que você puxa a extensão deles. E tudo bem. Não são desses modelos que eu tô falando, né? Cada um tem a sua proposta. E, claro, vocês aí de casa que escolhem qual que vocês preferem pra colocar na casa de vocês. Mas, enfim, se atentem se vocês forem comprar um que não seja retráteis, a questão da profundidade. Tá, gente? Outra coisa. A TV. Quando você for instalar ela, procure ter outra pessoa junto pra que vocês possam simular a altura que ela vai ficar do chão. Então você fica sentada no sofá, enquanto alguém segura ela na parede, e vocês vão testando a altura que fica confortável pra você assistir a TV. Aí, claro, aí precisa puxar um pouquinho pra cima. Então aí você fala, ah, desce um pouco, sobe um pouco. Até você conseguir chegar numa altura perfeita, pra que você possa maratonar suas séries de forma confortável. Tá, gente? Dito isso, vamos para o banheiro. Tá? Eu vou falar em específico do móvel da pia. Pra gente ver como é que funciona a questão da altura dele. Claro, peguem a trena, que ela vai facilitar muito. E vejam, a altura dos pés, a altura do móvel em si, a altura da bancada, que provavelmente vai ser mármore ou granito. Mas a altura da cuba, a parte que se sobressai da cuba. Claro que existem diversos modelos, vocês vão optar o que vocês mais gostam, mas acham bonito. Se é de embutir, ou se é um encaixe, apoio. Tem diversos modelos. Mas eu quero que vocês peguem esse novo, essa altura total. E vejam realmente, simulem se é confortável pra vocês escovarem os dentes, lavarem o rosto. Então, verifiquem se a altura que vocês estão colocando no projeto de vocês é a ideal. Questionem o projetista. Acho que esse é um momento muito importante. Vocês não podem ter vergonha de perguntar pra eles a questão de altura. Vê se é... vai no showroom, na loja, vê se é isso mesmo que fica bom pra você. Certo. Agora eu vou falar do momento que a mulherada adora, eu também. Que é o closet. Ou o armário que tem no quarto também. As dicas são as mesmas. Então vamos sempre nos atentar à questão das alturas que as coisas estão dispostas. Por exemplo, o cabideiro. Ele não pode ficar muito no alto. Você tem que conseguir puxar a roupa que tá no cabide de forma tranquila, tá gente? Mesma coisa a prateleira. Claro que a gente adora aproveitar o máximo de espaço possível. Eu sei, eu também gosto. Mas se atentem então, de repente, pra deixar as coisas que vocês não usam tanto. Que não é de estação. Lá pra cima. E as coisas mais durinhas a dia. Nas prateleiras inferiores, tá gente? E mesma coisa pra sapateia. Aquele calçado que você comprou jurando que ia usar muito e nunca usou. Deixa lá em cima. E lá pra baixo, coloca aqueles que já estão praticamente caminhando sozinhos. Então é isso gente. Sempre tenha uma trena pra vocês poderem medir tudo. Ver se realmente é confortável. Se no dia a dia de vocês vai ser prático isso. Eu não sei vocês, mas eu trabalho em casa. Então eu tenho home office no meu escritório. Vou passar algumas dicas bem simples pra vocês sobre eles. A questão da mesa. Verifica a altura que essa mesa vai ter. Claro que influencia bastante se vocês vão usar com um computador de mesa mesmo. Ou se vai ser um notebook. Então passa essa informação pro projetista. Pra que fique confortável mesmo. E a cadeira também é outra coisa muito importante. Basicamente é o que eu falei do sofá da sala, tá? Quando você for comprar, olha a profundidade dessa cadeira. Se vocês não conseguirem encostar as costas no apoio de forma confortável. Se tem regulagem de altura essa cadeira. Caso não tenha, vocês procurem um apoio pros pés de vocês. Pra que ele fique encostado mesmo totalmente nessa superfície. Afinal a gente passa muitas horas sentado. Então tem que ser confortável. Pensando a longo prazo é uma questão de saúde mesmo, tá gente? Assim que foram essas as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham aproveitado elas. Caso vocês tenham alguma coisa pra complementar. Por favor deixem aqui embaixo nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo deixem um like. E se inscrevam no canal. Porque ainda vão vir muitos vídeos. Pra vocês não perderem nenhum, tá gente? Muito obrigada. Um beijo e tchau.